Fala aí pessoal, beleza? Vamos aí de Vice City de novo? Mais uma missãozinha básica. Hoje eu estou jogando o mouse. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fala puta! Deixa eu arrumar aqui pra ele. Caralho! Vamos lá. Vamos lá! Olha lá, olha lá, olha lá... Já acabou indo pra lá o cara. Olha, que bêbado! O que é isso? O que é isso? É isso? o que é que chama? idiota idiota idiota, idiota o seu idiota 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 Não sei o que é essa coisa, não sei. Ah, não, não. Não é nada. Não é nada. Como é essa casa aqui? É da última fase, cara. Pode ser pior. É da última missão, não sei, não lembro. Mas eu lembro que essa casa aqui tem a ver, sim. Vamos lá. Vamos ver. Come on, baby, come on! Yeah! Yeah! Stupid whore! I'll drop your head off! Who is this dickhead? Tommy Versetti. You remember me. Excuse me, I'm a little anxious. Never trust a damn whore! You do a good job. You work for me now. I work for money. As I said, amigo, you work for me now. I work for money. Shut up! Some Judas has betrayed me. He thinks I don't know how much money I should be making. But stealing 3% is as good as stealing 100%. No one does this to me. No one. You follow him from his apartment. And you see where he goes. Later. I don't know. This asshole thinks he can mess with me? If this is the best Vice City has to offer, this is gonna be easy. Ah! Voltei. Um, dois, três, e vai. Vá para a casa do ladrão e descubra onde ele está, tá? Onde está a bagaça? Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá nessa bagaça. Olha só. Ope. Vou atravessar Isso aqui é muito a frente Caralho Se tivesse uma pista pra ir Eu vou aguentar Eu uso tudo Eu uso a da direita Da esquerda O que tem que fazer? 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 Vamos olhar a janela O que tem na janela? Merda Vamos lá Então Filha da puta Loser Loser é você Cadê você? Nossa ele correu? O que tem que fazer? O que tem que fazer? O que tem que fazer? Filha da puta Eu vou pegar a pistola Para que senão Ai Caralho Pulei Too slow, grandad! You better keep on running, asshole! Desgraçado! Nossa! Nossa! O cara vai chozinho! Vamos embora! Sai, louco! Sai, louco! Vou até começar aqui, olha! Vou até começar aqui, olha! Vamos embora! Olha aqui! Nossa! O que eu estou atirando agora? Não! Caralho, velho! O que é isso? Cadê a moto? Ah, não! Perdi! Descubra onde ele está escondendo dinheiro! Ah, foi isso que eu não peguei! Então vamos lá! Vamos lá! Mano, é que tem mais segurança que qualquer outro lugar, né, cara? Vamos lá! 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 E aí Vamos lá! Oh! Olha o outro carro aqui, mano. Muita garota do carro. Conforme eu vou fazendo as missões, eu vou largando os carros. Vamos ali. Vou pegar a pistola por enquanto. Vamos olhar para a janela. Nunca, 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 nunca. Oh, porra! Vamos tirar. Loser! Loser é você, filho da puta. Vamos tirar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espera, espera, espera. Vamos lá. Vamos. Já sugo aqui. E rápido. Estava atirando. Não era para matar os caras, não era para dar uns tiros aqui. Não era para matar os caras, não era para matar os caras. Os caras estão tão nervosos. hein, mano? Falou pra seguir, né? Vamos seguir essa porra aí. Eles atiram lá e eu atiro aqui. Ih, mano, acabou a minha munição jogando. Vou fazer que não venha, mano, aqui. Desarmado e perigoso. Ah, não, mano. Deu eu perder? Estou vendo eu perder. Missão falida. Estou vendo. Esse cara não perdoa, mano. Esse cara não perdoa. A situação é foda, né? Ficar de carro aqui, não adianta nada. Desceu o quê, mano? Não sei se ela não está me atrapalhando. Não sei se ela não perdi. Ó, que foda-se. Pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu. Olha o cheiro, olha o cheiro. Olha lá, olha lá, olha lá. Ai, caralho. Missão concluída. Beleza, beleza. Vai, olha aqui. Vou descobrir onde o cara mora. Mano, só não... Já não te dou um tiro, porque o policial está passando ali. Ah, agora que eu já descobri... Vou pegar uma vida ali. Beleza. Vamos ver esse fulhãozinho. E vamos... Era só seguir o cara mesmo, né? Puta que pariu. Vamos lá. Você fez o quê, cara? Vamos pegar um carro aqui. Eita, não. Não é esse aí não, né? Vai pra lá, ó. Cadê os carros dessa cidade? Cadê a minha pistola? Foi tudo? A cagada, a cagada, a cagada. Não, 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 galera. Não, 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 não. Eu não quis fazer isso. Desculpa, desculpa. Olha aqui a salvação, mano. Pagar o suborno para os policiais, mano. Puta que pariu. Os caras são fodas, né? Inter Global Filmes. Aqui tem uma missão boa também. Negócio de filme, né? Pode crer. Esse portão aqui vai abrir, ó. Preciso de um carro, galera. O que é isso aqui? Ah, pra comprar. Pode crer. Você não pode comprar um estúdio de cinema agora. Volte mais tarde. Ah, vá. É minha intenção comprar um estúdio de cinema agora, né? Perdeu, filho. Perdeu. Tchau, você. O que você pode fazer com a pauta? Você só caiu bala, meu, mano. Vamos embora. Vamos embora. Nossa. Nossa. O que é isso? Ele voltou completamente. Nossa. Você caiu na água, futeu, velho. Vamos embora. Nossa. 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 tem que rasgar, tem que rasgar com elas é isso ai opa, entrando dentro do muro nossa 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 meu deus é esse carro que eu quero chega de sofrer vamos gravar um jogo 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 vale falso batendo um hamburguini antes vamos colocar uns carros aqui também pronto vamos salvar Essa missão foi rápida e simples Era só seguir e eu metendo bala nos caras Quase deu missão falida E é isso aí galera Tá salvo Valeu, dá um joinha Se gostou Se inscreve no canal E até a próxima Falou, valeu Tosqueira Games E até a próxima